Bom, boa tarde internautas, é um prazer estar aqui novamente para a gente discutir um pouco sobre mercado. Lembrando a vocês que no decorrer da palestra vocês já podem encaminhar as perguntas a nós, que ao final da palestra então nós responderemos as perguntas na medida do possível. Bem, é muito importante a gente analisar o mercado especificamente nesse ano, em decorrência das diversas mudanças que nós estamos tendo em alguns aspectos. No primeiro aspecto nós estamos tendo um mercado bastante intenso esse ano, apesar de mercados de commodities serem bastante intensos, esse ano nós temos alguns fatores que estão levando esses mercados a uma certa volatilidade, até num nível maior do que em anos anteriores, e aí se destaca tanto aspectos macroeconômicos quanto os problemas na zona do euro, assim como problemas políticos que afetam também os países desenvolvidos, assim como quebras de safra na América do Sul. Então tudo isso está levando a um comportamento de preços bastante interessante esse ano, como por exemplo no caso da soja, quando o Brasil atingiu níveis recordes de preço, e mesmo no caso do milho no mercado internacional, ainda tem preços onde os preços são bastante remuneradores. Mas no primeiro momento nós vamos fazer então um overview global, para a gente ter uma noção de como que esse impacto macroeconômico pode afetar os mercados, a divergência de comportamento entre os mercados desenvolvidos e os mercados emergentes. Então tudo isso são fatores bastante importantes que em algum momento afetam os preços das commodities. Do ponto de vista de overview global, nós podemos observar aqui um crescimento do PIB do ano, no caso específico para o mundo, e a gente consegue observar que em 2012 já se estima um PIB um pouco menor do que foi em 2011, então isso se deve principalmente aos planos de austeridade fiscal, principalmente na zona do euro, que passa a ter um impacto muito grande em termos de crescimento global. Mas em 2013 já se espera então uma recuperação em termos de crescimento econômico, principalmente com alguns países da zona do euro, que já podem dar alguma resposta do ponto de vista de crescimento. Mas ainda lembrando que a situação principalmente na zona do euro, ela ainda é bastante delicada, e tudo isso ainda torna os mercados bastante divergentes. Bem, aqui a gente consegue ver então também no caso das economias avançadas, como por exemplo em 2012, ou seja, estamos falando de um crescimento de um PIB global de 3,5%, mas no caso específico das economias avançadas, estamos falando de um crescimento de apenas 1,4% em 2012. Se estima que a partir de 2013 haveria então uma volta ao crescimento das economias avançadas, mas lembrando, entretanto, que isso vai depender muito do desenvolvimento da economia, principalmente nos países da zona do euro. Bem, observando aqui claramente então o crescimento esperado para a zona do euro, a gente consegue observar que em 2012 há uma expectativa de decréscimo no crescimento econômico, ou seja, países como Grécia, Espanha, Itália, são todos os países que estão tendo um forte decréscimo do ponto de vista da atividade econômica. Espera-se que em 2013 haja agora uma nova reatividade na economia, mas a gente consegue ver que essa recuperação ainda passa a ser bastante lenta, estamos falando de apenas 0,9%. E o que mais nos chama a atenção é principalmente a taxa de desemprego, ou seja, em 2012 estamos falando de 10,9% de taxa de desemprego na zona do euro, ou seja, um nível bastante elevado. Se a gente olhar especificamente o caso da Espanha, estamos falando de 25% de taxa de desemprego, no caso da Grécia indo para a casa dos 20%, ou seja, a zona do euro ainda passa por um momento bastante delicado. Olhando os preços ao consumidor, isso aqui reflete principalmente como é que os preços estão se reagindo em relação à demanda, a gente consegue ver claramente que os países avançados, as economias avançadas em relação às economias emergentes têm uma elevação do preço ao consumidor muito mais baixa. Então, em 2012 estamos falando em preço ao consumidor, no caso da zona do euro, com uma elevação de 2%. Quando nós analisamos especificamente os Estados Unidos, estamos falando, obviamente, de uma situação melhor do que a zona do euro, mais inferior do que em relação aos países emergentes, com um crescimento esperado em 2012 de 2,1% na economia. Se espera que em 2013 aconteça um crescimento um pouco mais elevado, em torno de 2,4%. E a taxa de desemprego nos Estados Unidos começa agora a apresentar um decréscimo em relação ao que foi em 2011. Ou seja, apesar dos Estados Unidos ainda não estar no ritmo de crescimento econômico esperado pelo mercado, ele passa por um processo de recuperação e, obviamente, isso ameniza um pouco o impacto negativo que a zona do euro está dando do ponto de vista de mercado global. Em 2013, inclusive, espera-se que a taxa de desemprego nos Estados Unidos volte a recuar e os preços aos consumidores em 2012 com uma elevação em torno de 2% também. Bem, o cenário, então, dos emergentes é um cenário bastante diferente das economias avançadas. Então, estamos falando de um crescimento econômico de 5,7%, enquanto nas economias avançadas estamos falando de um crescimento de apenas 1,4% e com um crescimento esperado de 6% em 2013. Ou seja, em 2013 já se trabalha com um cenário um pouco mais positivo do que em 2012. É importante destacarmos alguns pontos, ou seja, os países emergentes estão amenizando os problemas ocasionados pela crise nas economias desenvolvidas. O crescimento na Ásia está se dando de forma moderada, o que implica dizer que todo esse impacto econômico, principalmente das economias desenvolvidas, fará com que a Ásia, principalmente, tenha um pouso leve, não um pouso forçado, como a maioria dos analistas estavam preocupados, principalmente no caso da China. Sem dúvida nenhuma, há um menor fluxo do comércio na direção à Ásia e Europa, ou seja, as exportações da China para a Europa sofrendo algum impacto negativo. Lembrando que a Europa, por exemplo, passa a ser hoje o principal mercado dos produtos asiáticos. E a forte economia doméstica de alguns países na Ásia estão compensando, em parte, a queda das exportações para as economias desenvolvidas. Ou seja, nós temos um cenário dos mercados emergentes que, na verdade, estão sustentando a economia global hoje. A China é o principal cenário dentro desses países emergentes. Então, nós conseguimos observar que em 2013 há uma estimativa de crescimento de 8,2% do PIB, ou seja, há um decréscimo em relação a 2011. Querendo ou não, a China passa por um processo de desaceleração econômica, mas com um crescimento do PIB ainda bastante intenso, bastante forte. Isso vem fazendo com que a demanda por comércios agrícolas ainda permaneça bastante aquecida. E para 2013, então, se espera um novo crescimento econômico superior ao que foi em 2012. É importante a gente destacar que o próprio governo da China está tentando amenizar o crescimento econômico naquele país. tanto por um problema de inflação, quanto pela necessidade de se ter um crescimento sustentável. Ou seja, o governo está colocando como meta um crescimento de 7,5% em 2012, lembrando que todas as vezes as metas que o governo impôs, elas foram sempre superadas. Então, a meta em 2012 também tende a ser superada. A taxa de desemprego, a gente consegue observar que no caso da China é muito inferior à taxa de desemprego, tanto da zona do euro quanto dos Estados Unidos. Estamos falando de uma taxa de apenas 4%. E os preços ao consumidor, ou seja, a demanda respondendo a uma elevação de preços muito superior, por exemplo, ao que acontece tanto nos Estados Unidos quanto na zona do euro. Ou seja, claramente, existe uma demanda aquecida nos países asiáticos, com destaque principalmente para a China. E o Brasil também tem um destaque dentro das economias dos países emergentes. Obviamente, nosso crescimento não é tão intenso quanto o crescimento da Ásia, mas estamos falando de um crescimento de 3% em 2012. Na verdade, o governo coloca como meta 4,5%, mas há alguns entraves que devem levar a economia brasileira a crescer um pouco menos esse ano, principalmente em decorrência do desempenho industrial, que esse ano, no primeiro trimestre, já teve um desempenho negativo. Mas em 2013 já se espera, então, um crescimento econômico maior do que 2012. E tudo isso se deve aos estímulos econômicos, principalmente por parte do governo. Ou seja, esse ano o governo está colocando mais de 60 bilhões na economia como forma de incentivo econômico, diferentemente do que acontece na zona do euro, onde o governo, por estar preso a um plano de austeridade fiscal, não pode ajudar a estimular a economia. Então, a taxa de desemprego no Brasil se mostra bastante baixa, estamos falando em 6% em 2012, e com preços aos consumidores, ou seja, bastante elevados, ou seja, isso é uma resposta da demanda, isso significa dizer que a demanda se mostra bastante aquecida, então, com preço aos consumidores com expectativa de crescimento de 5% em 2012. É importante a gente destacar que o Brasil passa por um momento excelente do ponto de vista de economia, ou seja, um crescimento no PIB muito forte, nos chama a atenção o IED, ou seja, o investimento estrangeiro direto, ou seja, isso implica dizer que isso é capital que vem para o Brasil na forma de investimento e não na forma especulativa, ou seja, o Brasil, sem dúvida nenhuma, passa a ser um país muito atrativo do ponto de vista de investimento. É importante também nós destacarmos que o Brasil, no ano passado, foi o quarto país do mundo a receber mais investimento estrangeiro direto, e o Brasil agora se destaca como a sexta maior economia do mundo, com o PIB aí superando 2,6 trilhões de dólares. Ou seja, sem dúvida nenhuma, o Brasil passa por um momento bastante interessante do ponto de vista econômico e social também. Bem, o agronegócio, nesse cenário, ele passa a se destacar, então, se nós observarmos o saldo da balança do agronegócio, que inclusive sustenta a balança comercial brasileira, nós atingimos recordes em 2011, estamos falando em 77,5 bilhões de dólares de saldo, ou seja, estamos atingindo um saldo crescente, mesmo num cenário de logística bastante precária, e que ao longo desses anos nós tivemos uma moeda relativamente valorizada, principalmente de 2008 para frente. É importante a gente destacar que nos últimos meses nós estamos num processo de taxa de câmbio desvalorizada, enquanto de 2008 para frente nós víamos sofrendo um processo de valorização, e essa desvalorização está linkada a alguns fatores, desde o fator ligado à versão de risco, que nas últimas semanas isso piorou bastante, principalmente com as incertezas políticas na zona do euro, mas também se deve a medidas do governo, inclusive taxações do ponto de vista de OF e de capital estrangeiro, que acabou levando a moeda a se desvalorizar perante o dólar, em função da restrição da entrada de capital. Bem, em torno desse cenário, a gente consegue observar que o consumo de proteína animal se mostra crescente, principalmente nos países emergentes, diferentemente quando a gente compara isso com as economias avançadas, mas olhando, por exemplo, o gráfico da China, a gente consegue observar que o consumo de carnes per capita saltou de 43,5 quilos por habitante ano em 2002, com a expectativa de vir para 52 quilos por habitante em 2012, estamos falando de crescimento de 11 quilos per capita ao longo de 10 anos, lembrando que o consumo também tem uma expectativa de crescimento em relação a 2011, passa a ser um cenário bastante interessante, porque isso demanda consumo de carnes. No caso da Rússia, também uma expectativa de crescimento, ou seja, devemos ir para 63,8 quilos por habitante ano. Em 2002, esse consumo per capita de carnes na Rússia era de apenas 45 quilos. No Brasil, a gente supera agora, já superamos a partir de 2011, o nível de 100 quilos por habitante ano de carne consumida, ou seja, já estamos no nível dos países desenvolvidos. E no caso da Europa, a gente vê claramente um decréscimo do consumo per capita de carnes, obviamente isso tem um impacto não só do ponto de vista demográfico, uma vez que a população da Europa cresce muito pouco, mas também isso se deve ao fato de que o problema econômico acaba afetando o consumo de proteínas mais caras. E nos últimos anos, então, nós conseguimos ver uma evolução do ponto de vista de consumo per capita, então em 2012 indo para 35,1 quilos por habitante ano, mas é importante a gente observar que há um crescimento muito leve em relação a 2011, isso na verdade se deve principalmente às economias avançadas, que acabam contribuindo muito pouco com esse crescimento, e na verdade quem está puxando esse crescimento econômico do consumo de proteínas são justamente os países emergentes, com forte destaque para o Brasil, com forte destaque para a China. Lembrando que em 2011, se nós observarmos, inclusive houve um decréscimo também, mas isso se deve a um surto de doenças na Ásia que acabou afetando o rebanho suíno, uma das carnes mais consumidas no mundo, e em consequência disso, esse consumo per capita em 2011 sofreu decréscimo em relação a 2010. E dentro de um cenário global, a gente consegue observar claramente que o consumo de ração vem crescendo principalmente nos países emergentes. Então, se nós observarmos nesse mapa, essas esferas estão representando o tamanho do crescimento do consumo de rações em milhões de toneladas nos últimos 10 anos. Na Ásia Oriental, nós conseguimos observar que nos últimos 10 anos, o consumo de ração cresceu quase 80 milhões de toneladas, estamos falando de 79, no caso da América do Sul, cresceu quase 40, enquanto na América do Norte, obviamente nós tivemos decréscimo, na União Europeia cresceu muito pouco, então, sem dúvida nenhuma, o crescimento do consumo de ração está sendo puxado pelas economias emergentes. Especificamente para o caso do milho, qual o cenário, então, que nós temos esse ano, principalmente com esse overview global, ou seja, qual o impacto do cenário macroeconômico e do cenário produtivo em relação aos mercados do milho, tanto do ponto de vista externo, quanto do ponto de vista interno. O primeiro ponto em destaque que nós temos é uma quebra significativa de safra na América do Sul, perdas substanciais na safra de verão no Brasil e na Argentina também. Os estoques de milho estão bastante apertados nos Estados Unidos no curto prazo, a gente consegue observar que há uma expectativa de crescimento da safra norte-americana agora, 2012, 2013, mas no curto prazo os preços do milho se mostravam mais altos do que os preços no longo prazo, justamente porque a oferta se mostra apertada agora momentaneamente. Isso acabou levando a um crescimento da área plantada com milho na safra 2012, 2013 nos Estados Unidos, então uma expectativa de uma safra recorde este ano, a não ser se nós tivermos algum problema climático na América do Norte, que possa então acabar resultando em perdas produtivas. Um forte crescimento da área plantada com milho na segunda safra no Brasil, ou seja, batemos a casa de 7 milhões de hectares, estamos falando em uma produção de milho safrinha quase tão grande quanto a safra de verão, isso obviamente deve resultar em alguns cenários de preço, que daqui a pouco nós iremos discutir isso um pouco mais a fundo. E o interessante de notar é que no caso do Mato Grosso, cerca de 70% do milho safrinha já foi negociado antecipadamente, ou seja, estamos falando já de um milho indo para exportação. E uma demanda importadora por parte da China, no caso especificamente desse país, já houve uma compra de cerca de 4 milhões de toneladas do milho norte-americano, então a China se destacando nesse mercado internacional como uma forte importadora. Então esses são os principais pontos de destaque, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista nacional. Bem, indo para a análise clássica da relação estoque-consumo de milho, então nós conseguimos observar que no caso específico dos Estados Unidos, para a safra 2012-2013, a relação estoque-consumo já estaria voltando para a sua média histórica, ou seja, haveria nesse caso uma tendência de alguma pressão negativa sobre os preços em decorrência dessa recuperação da produção nos Estados Unidos. No caso da China, essa relação permanece abaixo da sua média histórica, obviamente isso decorre do forte crescimento da demanda asiática, ou seja, a demanda da China por grãos ainda permanece bastante aquecida, e isso obviamente está levando a China a ser uma grande importadora, então ela, nesse cenário, ela também pode ser uma balizadora para puxar os preços enquanto os Estados Unidos poderiam reduzir do ponto de vista de oferta. Então, na verdade, é uma briga de equilíbrio de preço entre os dois países. E no mundo, a relação estoque-consumo ainda permanece abaixo da sua média histórica, ou seja, nós ainda não estamos conseguindo produzir no nível adequado para se recuperar os estoques, ou seja, a demanda mundial por grãos continua ainda bastante aquecida. Aqui a gente consegue observar nesse mapa, embaixo desse gráfico, onde estão localizados os estoques, então boa parte está na Ásia Oriental, e mais um mercado que se mostra ainda bastante aquecido do ponto de vista internacional. Bem, do ponto de vista de oferta e demanda de milho no mundo, então a gente consegue observar que em 2012, 2013, nós então produziríamos uma safra recorde, obviamente se a safra norte-americana for muito bem. Então estamos falando de uma produção de 940, praticamente 946 milhões de toneladas de milho, e essa relação estoque-consumo, ela sobe um pouco em relação ao ano safra 2011-2012, mas ainda fica abaixo da sua média histórica, porque nesse contexto todo ainda há um crescimento de demanda muito forte. No caso específico dos Estados Unidos, assim como nós podemos observar nesta tabela, há uma expectativa de uma safra recorde, ou seja, estamos falando de quase 376 milhões de toneladas de milho, e nesse caso haveria então uma recuperação dos estoques de milho nos Estados Unidos. Obviamente isso depende agora do desempenho climático na América do Norte, lembrando que o plantio de milho nos Estados Unidos está bastante avançado em relação ao ano passado, até o momento as condições se mostram favoráveis, e isso pode ter algum impacto do ponto de vista de preço nesse segundo semestre. Os preços do milho na CBOT ainda permanecem aquecidos, apesar de todo esse cenário, isso ainda é um reflexo da oferta apertada nos Estados Unidos no curto prazo, lembrando que o milho norte-americano vai entrar com mais intensidade a partir de setembro desse ano, então, enquanto isso, por esse estoque permanecer apertado, os preços do milho continuam altos no mercado internacional, com a China tendo um grande impacto também pela sua demanda importadora. É importante nós destacarmos também que haverá um crescimento na demanda norte-americana em decorrência tanto do crescimento da própria safra dos Estados Unidos, quanto em decorrência da quebra da safra na América do Sul, ou seja, os países direcionarão a demanda importadora do milho norte-americano, ou seja, isso leva a uma tendência de maior competitividade do milho americano no mercado internacional. Bem, no Brasil nós temos um cenário de exportações que no primeiro semestre ele relativamente, sempre tem, na verdade, uma queda significativa, isso não é um cenário específico nesse ano, na verdade, é importante nós destacarmos que o Brasil exporta safrinha, então, nós tivemos um desempenho muito baixo de exportação de milho em fevereiro, em março e abril, então, no acumulado do ano, nós exportamos até agora 1,5 milhão de toneladas contra 2,7 milhões de toneladas exportadas no mesmo período de 2011. Bem, o que é importante nós destacarmos aqui? O primeiro ponto é que 70% já da safrinha do Mato Grosso já foi comercializada, e boa parte disso está sendo direcionada à exportação, então, muito provavelmente, o movimento de exportação do milho brasileiro ele tende a crescer no segundo semestre. O lado negativo é que a gente passa a ter uma competitividade maior com o milho norte-americano, em condições, obviamente, de uma super safra nos Estados Unidos, até porque o milho norte-americano é mais competitivo do que o milho brasileiro, mas, independente disso, cerca de 70% aí da safrinha do Mato Grosso já estaria comprometida em algum nível para exportação. Taiwan, até o momento, se destaca como o nosso principal mercado, estamos falando que 22% das exportações do milho brasileiro foram para esse mercado, e depois se destaca em Malásia e Irã, um 11% de participação sobre as exportações brasileiras. É interessante nós observarmos que há algumas mudanças na dinâmica do mercado esse ano. A primeira mudança na dinâmica se reflete na participação que a safrinha passa a ter sobre a safra total. Ou seja, em 2002, 2003, a safra de verão, a primeira safra, ela respondia por 70% da oferta total do milho no Brasil, e a safrinha respondia por 27%. Em 2011 e 2012, já estamos falando que a safrinha participou com 47,2% e a primeira safra com 52,8%. Ou seja, estamos falando praticamente hoje de pesos equivalentes. Na verdade, já é até difícil se dizer safrinha. Hoje o correto realmente é se dizer segunda safra em decorrência do seu peso equivalente. E no gráfico abaixo, nós conseguimos observar então o peso, na verdade, que a safrinha passa a ter sobre a área de soja. Ou seja, em 2002, 2003, 15,4% da área de soja, no caso do Mato Grosso plantada no verão, 15,4% era convertido em milho safrinha. Em 2011 e 2012, essa conversão já foi de 35,4% da área de soja. Ou seja, os produtores do Mato Grosso cada vez mais investindo na segunda safra. Isso também nos reflete uma oportunidade de mercado. É importante nós destacarmos que os produtores do Mato Grosso que venderam sua safra antecipada venderam um preço bastante remunerador. Ou seja, isso representa o impacto do ponto de vista de fluxo de caixa. Então, a segunda safra do Centro-Oeste, ela passa a mudar completamente a nossa dinâmica de mercado. Nós conseguimos observar então do ponto de vista de preços, que em decorrência dessa expectativa de uma safrinha recordes, os preços acabaram sofrendo alguma pressão negativa recentemente. Isso não quer dizer que os preços deixaram de ser remuneradores, mas há uma tendência de uma pressão negativa, principalmente se nós concretizarmos uma safrinha de 30 milhões de toneladas. O que é importante destacar nesse cenário? No ano passado, quando nós fizemos essa mesma palestra online, nós chamávamos já a atenção para essa possibilidade, de que haveria uma tendência de crescimento na safra em decorrência dos altos preços no segundo semestre do ano passado, o que levaria, obviamente, os produtores do Centro-Oeste a investir mais na segunda safra e com isso poderia haver uma pressão negativa de preço no segundo semestre ou até a entrada da safrinha. Então, nós chamamos bastante atenção nisso, que poderíamos ter um preço remunerador de milho até o primeiro trimestre desse ano e depois disso poderia haver uma pressão negativa e isso efetivamente aconteceu. Agora, resta nós sabermos como é que vai ser o desempenho da segunda safra e como que esses preços se comportarão em decorrência desse aumento da oferta. Bem, obviamente que isso vai levar a algum impacto na safra de verão em decorrência desses preços e daqui a pouco nós vamos chamar a atenção um pouco a esse fator e principalmente pensar na questão do movimento de manada. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que nós não podemos tomar nossas decisões de plantio olhando o cenário de hoje, mas temos que olhar o cenário futuro e qual o impacto que esse preço pode ocasionar do ponto de vista de área plantada. O que é interessante nós observarmos, e isso dá um impacto, obviamente, do ponto de vista de remuneração, é que nos últimos anos nós passamos a ter preços mais competitivos. Nós tivemos uma explosão de preços, principalmente em 2008, 2009, do ponto de vista de custos. 2010, 2011, 2012 nós conseguimos observar que preços de fungicidas, inseticidas e herbicidas começam a apresentar desvalorização. Aqui nós temos tanto o efeito da oferta de produtos genéricos, como temos o efeito da biotecnologia e um próprio efeito também da taxa de câmbio. Nós tivemos taxa de câmbio valorizada ao longo dos últimos anos. Isso também limitou um pouco o aumento dos preços de produtos químicos, onde boa parte acaba sendo importada. Ou seja, isso acaba sendo um fator competitivo para o produtor brasileiro. Da mesma forma, nós observamos que os preços dos fertilizantes também, nos últimos anos, acabaram registrando desvalorização. A gente consegue ver agora, nesse primeiro trimestre, uma ligeira alta dos preços de fertilizantes em relação ao ano passado, ou seja, já uma tendência de alta, porém inferior aos preços que foram em 2008 ou 2009. E, ao contrário, a gente começa a ver uma elevação dos preços da semente. Isso, na verdade, está representando nada mais do que a inserção de tecnologia. Ou seja, a tecnologia hoje está inserida na semente e não está mais tão inserida nos produtos químicos. E é por isso que a semente hoje passa a ser o grande agregador de valor dentro da agricultura brasileira. Bem, nós estamos agora mesmo destacando qual o impacto dos preços em relação a um possível cenário de área plantada no verão. E a gente consegue observar isso analisando um pouco a relação de preço soja e milho. Ou seja, janeiro, fevereiro e até março, olhando Rio Grande do Sul e Paraná, nós tínhamos uma relação de preço favorável ao crescimento da área plantada com milho. Ou seja, quando essa relação está abaixo de 2, há uma tendência de o produtor brasileiro plantar mais milho do que soja. Nós conseguimos observar que de abril para frente essa relação se inverteu. Então, claramente, permanecendo nesse cenário, o produtor brasileiro vai investir mais na soja do que no milho. E é aí que nós temos que pensar do ponto de vista de estratégia. Ou seja, vamos voltar um pouco àquela análise que nós fizemos no ano passado, de que a alta dos preços verificadas no segundo semestre do ano passado, que se estenderam até o primeiro trimestre desse ano, levaram os produtores a plantarem uma área recorde de milho safrinha. E, obviamente, está levando a um aumento da oferta e consequente queda de preços. A tendência natural, analisando esses preços, como a tendência mais favorável à soja do que o milho, é que, muito provavelmente, os produtores investirão mais na área plantada de soja do que na área plantada com milho. Então, a tendência seria uma queda de estoque futuro nesse cenário. Então, aí nós chamamos a atenção pela questão do movimento de manada. Ou seja, muito provavelmente, todo mundo corre para a soja esse ano e deixa o milho de lado. Então, no momento em que o milho se valorizar no ano que vem, terão sido poucos os produtores que teriam conseguido abocanhar essa parcela de valorização. Então, claramente, a gente consegue observar isso ao longo dos anos. Muito possivelmente, no primeiro trimestre do próximo ano, o preço do milho ainda possa ter alguma pressão de baixa, dependendo do comportamento desse segundo semestre. Mas, logo em seguida, teríamos uma tendência, então, de valorização, se concretizar, obviamente, uma queda na área plantada com milho. Então, na verdade, aí fica uma oportunidade. Nós temos que olhar as perspectivas futuras e não as perspectivas presentes. Então, temos um cenário que, a princípio, em 2013, possa parecer, deva parecer autista, em decorrência de uma possível queda na área plantada com milho na safra de verão. Mas, lembrando que em 2013 já teremos recuperação do crescimento econômico, maior consumo de proteínas animal. E aí, com certeza, nós teremos um cenário mais interessante. Isso é aquela velha história. Você nunca deve comprar o preço de uma ação quando ela está no seu preço mais alto, mas sim quando ela está no seu preço mais baixo. Essa é a mesma lógica que deve se seguir para investimentos em comortes agrícolas. Bem, então, analisando o cenário de oferta e demanda de milho no Brasil, há uma expectativa de uma safra de 64,5 milhões de toneladas esse ano. Então, lembrando que temos uma produção em torno de 34 milhões de toneladas no verão e mais 30 milhões de toneladas na safrinha. Isso deve levar a um aumento de estoques de passagem, mesmo num cenário de exportação de 10,5 milhões de toneladas. Ou seja, em tese, o Brasil pode exportar um volume maior do que isso, mas talvez a gente vá barrar um pouco com a competitividade dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos deverão ter uma safra recorde em 2012, 2013. Obviamente que, numa situação de quebra de safra nos Estados Unidos, esse cenário se alteraria, mas analisando o cenário de hoje, haveria um aumento dos estoques de passagem, uma pressão negativa sobre os preços e uma queda na área plantada no verão. É aí que se mostra a oportunidade, obviamente, de se olhar um cenário futuro de alta em decorrência de contra-movimento de manada. Bem, no caso da soja, qual o cenário que nós temos atualmente? Quais são os pontos em destaque? Então, uma quebra significativa de safra também na América do Sul. Estamos falando de uma quebra em torno de 18 milhões de toneladas, bastante significativa, tanto no Brasil quanto na Argentina. Para se ter uma ideia, a expectativa inicial do Brasil é de que o país poderia produzir cerca de 75 milhões de toneladas. Estamos falando hoje de uma safra ao redor de 65 milhões. Os estoques de soja apertados nos Estados Unidos também no curto prazo. Ou seja, isso levou os preços da soja no mercado internacional a um preço relativamente alto, que, casado com a desvalorização cambial que nós tivemos ao longo desse último mês, levou a um preço no Brasil recorde, no caso da soja. Em Passo Fundo, por exemplo, o preço bateu mais de R$ 61,00 a saca. Um ligeiro recuo na área plantada com soja nos Estados Unidos. Então, ou seja, os americanos, no caso, estão investindo mais no cereal do que na oleaginosa. Uma demanda asiática bastante aquecida e tem um peso, principalmente, da China, muito forte dentro desse mercado. E fatores macroeconômicos que ainda podem influenciar o comportamento dos preços ao longo do ano. Isso não pode ser descartado. Semana passada nós conseguimos observar esse movimento claramente. Uma aversão ao risco, com incerteza, principalmente, voltando ao cenário da Grécia. Um problema do sistema bancário, no caso da Espanha. Ou seja, uma preocupação em torno da zona do euro. Isso levou a um cenário de aversão de risco. Aumento do dólar, queda dos preços das commodities. Isso não deve ser descartado ao longo desse ano, uma vez que a situação nas economias avançadas ainda permanece relativamente delicada. Então, nós conseguimos observar que, no caso específico dos Estados Unidos, a relação ao consumo de soja permanece abaixo da sua média histórica. Então, isso faz com que os preços da soja na Bolsa de Chicago permaneçam ainda em patamares relativamente elevados. Uma vez que a CBOT olha muito mais o mercado norte-americano do que o mercado global. No caso específico da China, ela ainda permanece com seus estoques de soja acima da média histórica, como a gente pode observar nesse gráfico. E olhando, então, o cenário global, nós conseguimos observar, então, que a relação estoque-consumo de soja fica muito próxima ao que foi a safra 2011-2012, sem grandes alterações. Então, isso nos leva a um cenário de preços muito próximos. Mas lembrando que, nesse caso específico, a Bolsa de Chicago está olhando com bastante atenção agora a safra norte-americana. No primeiro semestre desse ano, na verdade, até maio desse ano, a Bolsa de Chicago olhou muito claramente a safra da América do Sul. Então, ou seja, perdas na Argentina e perdas no Brasil levaram a uma alta expressiva nos preços da soja. E, apesar desse cenário, como a relação milho-soja nos Estados Unidos estava levando a uma competitividade maior do milho do que para a soja, então, os produtores elevaram a área plantada com milho, em detrimento a área plantada com soja. Então, há um pequeno decréscimo em relação à produção. Mas, nesse cenário, muito possivelmente, os preços em Chicago devem permanecer altos, até porque a relação ao consumo de soja nos Estados Unidos permanece abaixo da média histórica e, na verdade, inferior ao que foi a safra 2011-2012. Então, aqui, nesse cenário, a gente consegue ver, nesse gráfico, a quebra expressiva na produção de soja na América do Sul. Ou seja, 2011-2012, estamos falando de uma produção de 115,5 milhões de toneladas, enquanto na safra 2010-2011 foi de praticamente 137 milhões de toneladas. Ou seja, uma queda bastante expressiva em relação ao potencial de produção, estamos falando de uma perda de cerca de 18 milhões de toneladas. 2012-2013 é esperado, então, um aumento na produção, obviamente salvo se não tivermos problemas climáticos. Mas tudo isso teve um impacto muito grande do ponto de vista de preço. E, mais uma vez, no caso do Brasil, a elevação do preço em Chicago, casado com o cenário de estoques apertados nos Estados Unidos, de redução de oferta por parte da América do Sul e de valorização do dólar frente ao real, levou a uma alta dos preços da soja no mercado doméstico. Num cenário de oferta e demanda de soja no mundo, então, estamos esperando o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tinha uma safra de 270 milhões de toneladas no ano agrícola 2012-2013, e uma relação de estoque-consumo que fica muito próxima ao que foi o ano agrícola 2011-2012. Obviamente, isso depende agora não só do tamanho da safra norte-americana, quanto do tamanho da safra da América do Sul. Ou seja, ainda há um longo caminho a ser percorrido. A safra, no caso, dos Estados Unidos, agora estimada em 87,2 milhões de toneladas, ainda dependerá do desempenho climático na América do Norte, que até o momento se apresenta favorável. Mas a gente consegue observar que a relação de estoque-consumo de soja nos Estados Unidos será ainda inferior ao que foi no ano agrícola 2011-2012. Então, possivelmente, os preços ainda podem permanecer em patamares elevados, na Bolsa de Chicago. Assim como a gente consegue observar nesse gráfico. Ou seja, os preços deram um repique recentemente. Na última semana, os preços acabaram sofrendo decréscimos em decorrência da aversão ao risco. Na verdade, fatores macroeconômicos imperando sobre os mercados de commodities. Mas, independente a isso, os mercados, os preços ainda permanecem bastante favoráveis, no caso da oleaginosa. Um ponto que é muito importante destacar no mercado da soja é que ele apresenta-se invertido. O que quer dizer um mercado invertido? É quando você olha contratos que têm vencimento no curto prazo, que estão valendo mais do que vencimentos no longo prazo. Numa condição natural de mercado, o certo é que os preços futuros valerem mais do que os preços no mercado presente. Então, se nós olharmos esse gráfico numa comparação entre o contrato de julho e o contrato de novembro, a gente viu que se abriu um spread relativamente alto. Essa abertura desse spread se deve não só a uma oferta curta nos Estados Unidos, como também uma quebra na América do Sul. Então, o mercado enxerga que no futuro haverá uma recuperação do ponto de vista de oferta por aumento de preço. Então, consequentemente, esse mercado se apresenta invertido, como a gente pode observar nesse gráfico. Então, isso implica dizer que de cara o mercado já está me falando o seguinte, olha, o preço pode cair no futuro por aumento de oferta. Agora, um outro ponto que é importante destacar é que a baixa relação estoco-consumo de soja nos Estados Unidos também, na verdade, pode amenizar um pouco a abertura desses spread, ou seja, no futuro talvez esses preços tendem a se elevar, principalmente se tivermos alguma quebra de safra na América do Sul, desculpa, na América do Norte. Aqui a gente consegue observar claramente como é que está a participação dentro das principais regiões produtoras em relação à oferta de soja no mundo. Então, ou seja, na safra 2011-2012, a América do Norte deverá responder por 36,5% da oferta mundial de soja, enquanto a América do Sul deverá responder por 49,4%. Ou seja, a participação da América do Sul não se alterou em relação ao ano safra 2006-2007, justamente porque nós tivemos uma quebra de produção bastante significativa, a perda de produção esse ano foi muito forte no Brasil, principalmente na região sul, mas outros estados, por exemplo, como a Bahia, o Oeste Paiano, que acabou sofrendo uma perda expressiva também, tivemos algumas perdas de produção localizadas no caso do Tocantins, mas enfim, perdemos mais de 10 milhões de toneladas em relação ao nosso potencial produtivo. E quando nós falamos em crush, na capacidade de esmagamento, então nós vemos claramente um crescimento muito forte da Ásia Oriental dentro dessa participação, ou seja, na safra 2001-2002, a Ásia respondia por 17,5% do esmagamento de soja, 2011-2012, a Ásia Oriental está respondendo por 28,6%. Ou seja, claramente há uma vertente de aumento de produção na América do Sul com capacidade de esmagamento crescente na Ásia. Então, ou seja, essa relação entre Brasil e China, com o Brasil levando soja para a China e a China crescendo seu esmagamento doméstico, isso deve levar a um estreitamento da relação comercial entre Brasil e China e, ao mesmo tempo, uma dependência maior do Brasil em relação ao mercado asiático. Bem, as exportações de soja em grão esse ano, no caso do Brasil, já estão batendo níveis séculos para o período, ou seja, no acumulado desse ano, em 2012, ou seja, de janeiro até abril, o Brasil já exportou 11,25 milhões de toneladas de soja contra 8,26 milhões de toneladas exportadas no mesmo período de 2011, mas muito possivelmente o Brasil não conseguirá exportar soja no mesmo nível que foi ano passado. O ano passado, na verdade, nós atingimos níveis recordes, mas esse ano, por uma questão de redução da oferta de soja no Brasil, em função da quebra de produção, o Brasil deverá ter suas vendas externas limitadas. Ou seja, boa parte dessa soja continuindo para a China, a gente consegue observar nesse gráfico que 67,9% da soja exportada pelo Brasil teve como destino o mercado asiático. Um outro ponto que também é um reflexo da quebra de produção recente e da demanda exportadora, ou seja, estamos falando que o Brasil teve perda de produção e, ao mesmo tempo, sua demanda, principalmente exportadora, continuou aquecida, está levando a um fortalecimento do base, ou seja, se nós pegarmos o preço de origem quanto o preço no futuro, nós conseguimos observar que esse desconto sobre o preço na origem está sendo menor esse ano, ou seja, isso demonstra claramente que é um fortalecimento do base, esse cenário tende a se prevalecer no longo prazo, até porque no segundo semestre os estoques de soja no Brasil tendem a ficar bastante apertados em função da quebra de safra que nós tivemos nesse ano. E, consequentemente, todo esse cenário está dando um preço de soja bastante alto no mercado doméstico, a gente consegue observar uma elevação de preço significativo no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, atingindo em níveis recordes, passando da casa dos R$ 60,00, aquele tão sonhado R$ 60,00 finalmente foi alcançado, preços em altas em Minas Gerais e no Paraná, mas é importante nós destacarmos isso, que a elevação da alta de preços deve levar a um crescimento da área plantada de soja, não só no Brasil, quanto no mundo, então um consequente aumento da oferta ao longo da safra de 2012-2013. Então, mais uma vez, é importante a gente observar no movimento de manada, ou seja, todo mundo esse ano deve correr um pouco para a soja, então é importante a gente balizar isso um pouco. Qual o mercado que tende a apresentar alta de preços em decorrência de mudança de cenário? Então, claramente que a gente consegue observar que os dois, tanto a soja quanto o milho, apresentam cenários, que eu diria, futuro positivos. No caso do milho, nós temos um fator negativo de curto prazo em decorrência do aumento da oferta, principalmente da safrinha, a não ser salvo se nós tivermos algum problema de quebra de produção agora na segunda safra, mas no cenário atual, ou seja, nós teremos um aumento da área plantada com soja em detrimento ao aumento da área plantada com milho no Brasil e uma consequente redução de oferta no longo prazo, então uma possível melhora de preços na próxima safra. Enquanto na soja, olhando principalmente os Estados Unidos, que acabam guiando a Bolsa de Chicago, nós teríamos então uma relação de estoque-consumo de soja bastante apertada que pode manter os preços da olejionosa na CBOTM ainda em patamares elevados. Então, analisando uma tabela de oferta e demanda de soja no Brasil, conseguimos observar claramente que há, então, um aperto de estoque de soja no país, ou seja, uma queda significativa em relação ao que foi o ano safra 2010-2011, estamos falando em virar o ano agrícola 2011-2012 com apenas 422 mil toneladas de soja, ou seja, isso vai limitar nossa capacidade de esmagamento, vai limitar nossa capacidade de exportação, então há um fortalecimento do base e a permanência de um preço elevado. Mas é importante ainda nós destacarmos que, apesar desses cenários ainda serem positivos, nós ainda podemos ter fatores macroeconômicos que podem intervir negativamente nesses mercados. Bem, nós vamos agora, então, partir um pouco para as perguntas, ou seja, nós estamos com um cenário, no caso dos grãos, eu te diria bastante positivos, mas essa positividade do mercado, ela vai depender, obviamente, da estratégia que cada um trabalhar em relação aos seus preços e oportunidades de mercado. Bem, o Rafael, ele está fazendo a seguinte pergunta, Qual a área plantada no verão e na safrinha do Brasil, na safra 2011-2012? Ou seja, Rafael, nós estamos falando hoje de uma área plantada na safra de verão, que foi em torno de 8,6 milhões de hectares, e de 7 milhões de hectares no caso da safrinha. Então, se você fizer um somatório aí, estamos chegando com uma área em torno de 15 milhões de hectares plantados. Então, ou seja, nós tivemos aí um crescimento expressivo, principalmente, no caso da safrinha. Então, se nós observarmos o crescimento da área plantada em relação à safra passada, foi um crescimento significativo, principalmente, levando em consideração a área da segunda safra. Bem, há uma outra pergunta do Edinaldo de Oliveira, que ele está fazendo o seguinte questionamento, Uma vez que teve uma mudança tecnológica no que tange as sementes, qual a porcentagem de tal no custo de produção de milho? Edinaldo, foi bastante interessante essa sua pergunta, Obviamente que há um crescimento do peso das sementes no custo de produção, até porque hoje é a semente que carrega todo esse aporte tecnológico. Mas, independente a isso, a maior parte dos custos ainda de produção acabam sendo tanto dos fertilizantes quanto dos defensivos. Eu te diria que, na média, os fertilizantes hoje respondem, depende um pouco da região, mais de 25% a 30%, enquanto os defensivos aí respondem de 17% a 20% do custo de produção. Uma outra pergunta que está sendo feita, se já existe produção comercial de etanol de milho no Brasil, ou ainda não é viável, e qual o preço do milho que seria viável para isso? Na verdade, já há alguns testes, já vimos alguns experimentos em relação a isso, de o milho servir como fonte de etanol, mas eu te diria que, na verdade, há um certo limitante ainda para isso no caso do Brasil. E eu te diria, principalmente, que é um limitante econômico. Por que um limitante econômico? Primeiro porque a cana, na verdade, ela representa uma expertise, na verdade, não uma expertise, mas ela representa uma competitividade muito natural em relação à produção de álcool em detrimento ao milho. E, no caso específico do milho, nós temos tanto uma demanda doméstica crescente do ponto de vista de produção animal, quanto uma tendência de demanda exportadora, que, no momento em que o preço do milho ficar muito alto, inviabilizaria essa produção de etanol à base de milho. Então, na verdade, o Brasil deve seguir o seu caminho natural em cima de cana-de-açúcar. Bem, o Leandro Carvalho Villela faz a seguinte pergunta. Falando de milho, será que teremos problemas com o armazenamento no pico da colheita da safrinha no centro-oeste do Brasil? Olha, eu te diria o seguinte, Leandro, nós podemos sim ter algum problema, até porque o Brasil hoje tem déficit de armazenagem, mas o fato, principalmente, do Mato Grosso já ter vendido boa parte da sua safrinha para exportação, na verdade, esse problema tende a ser um pouco amenizado especificamente esse ano. Mas, obviamente, havendo uma intensidade da colheita, em alguns momentos específicos, nós poderíamos ter problemas, assim como nós já vimos isso no passado. Bem, a outra pergunta é qual seria o valor da saca de milho hoje no Brasil para competir com os Estados Unidos na exportação? Bem, na verdade, essa pergunta depende de alguns fatores. É importante a gente destacar que o Brasil exporta em três condições. Ou eu preciso ter uma taxa de câmbio desvalorizada, como o Brasil já teve no passado, e não é o caso tão específico dos anos recentes. Ou eu preciso ter um preço do milho internacional muito alto, ou ter um subsídio governamental. Ou seja, eu preciso ter algum desses fatores, justamente para que meu produto possa ser competitivo com o mercado norte-americano, em função dos altos custos logísticos que nós temos aqui no Brasil. Então, hoje, no cenário atual, os preços altos no mercado internacional possibilitam a exportação do milho brasileiro, sem ter uma ajuda governamental, mas lembrando sempre que o milho brasileiro ainda é menos competitivo do que o milho norte-americano. Ou seja, o milho norte-americano para venda externa é mais barato que o milho brasileiro. O Marcos faz a seguinte pergunta. Se os estoques de milho serão maiores, quais são as perspectivas de mercado para o próximo ano? É justamente isso que nós estávamos ressaltando, Marcos, da questão de movimento de manada. A alta dos estoques acaba tendo um impacto muito mais de curto prazo do que o impacto no longo prazo. Ou seja, no curto prazo, com o aumento de estoque, principalmente da safrinha, eu teria uma tendência de pressão negativa sobre os preços, mas isso pode levar a uma redução de oferta no futuro, em decorrência de um decréscimo de área plantada. Ou seja, no futuro, nós teríamos talvez um preço melhor do que no segundo semestre desse ano esperado. Mas lembrando, novamente, isso vai depender muito do desempenho da segunda safra. Eu te diria que é muito mais fácil se apostar em estratégias de alta quando no curto prazo o mercado apresenta tendência negativa do que o contrário, do que se apostar em preços altos quando no curto prazo os mercados já estão com preços altos. O Sérgio faz a seguinte pergunta. A desaceleração econômica da China poderá ocasionar algum efeito negativo no comportamento dos preços das commodities? Bem, Sérgio, na verdade, pode sim ter algum impacto negativo. Sem dúvida. É importante a gente destacar que a China hoje é a grande locomotiva do ponto de vista de demanda econômica e do ponto de vista de commodities também. Então o mercado sempre coloca um peso nisso. Na verdade, já há uma desaceleração econômica na China se a gente analisar alguns setores, a atividade econômica de alguns setores em relação ao ano passado, mas independente a isso, a commodities tem sido menos afetada. Mas não é assim que o mercado às vezes interpreta. A gente consegue observar que a demanda da China continua crescente por grãos e às vezes o impacto macroeconômico que os mercados impõem na China sobre o mercado de commodities às vezes acabam sendo exagerados. Então nesse sentido poderia ter algum impacto negativo. Bem, o Douglas faz a seguinte pergunta. Qual a sua expectativa para a safra de 2012 no Rio Grande do Sul em relação à produção? Bem, em relação à produção, Douglas, vai depender muito agora do desempenho climático, mas obviamente a tendência seria de um crescimento da produção bastante significativo, não havendo nenhum problema climático. Muito possivelmente o Rio Grande do Sul deve aumentar a sua área plantada com soja e em condições normais de clímax deve levar a um aumento na sua produção, assim como um aumento na produção de milho, desde que não haja nenhum outro problema climático. Então a expectativa de produção no Rio Grande do Sul, na safra de 2012, 2013, sem dúvida nenhuma, é de crescimento. Bem, qual a porcentagem, o Paulo Pessado está fazendo a seguinte pergunta, qual a porcentagem de milho safrinha, qual que é a porcentagem de milho safrinha, representa o 70% da área de Mato Grosso em relação à safrinha brasileira? Olha, o peso do Mato Grosso sobre a safrinha hoje, ele é extremamente expressivo. Então esse 70% hoje, eu te diria que do ponto de vista de exportação, representariam hoje mais ou menos cerca de 8,5 milhões de toneladas, se, obviamente, o Brasil, se 70% dessa venda antecipada for totalmente voltada para exportação. Então estamos falando já de uma exportação de 8,5 milhões de toneladas, se os 70% fossem todos destinados às vendas externas. O Ney Luiz Dariva está fazendo a seguinte pergunta, você aconselha a carregar estoques para o final do ano? Olha, Ney, eu te diria que no cenário atual, eu acharia complicado carregar tanto soja quanto milho, por razões bastante simples. Primeiro, o mercado da soja, ele apresenta-se invertido, ou seja, o mercado já está sinalizando que no longo prazo os preços devem cair em função de aumento da oferta futura. Obviamente que você pode até trabalhar com alguma parcela de especulação, porque sempre pode acontecer algum problema climático, como por exemplo, dentro da safra norte-americana. Mas em condições normais de clima, o mercado já estaria sinalizando isso. O mesmo se vale no caso do milho brasileiro, uma vez que há uma expectativa de oferta recorde no caso da segunda safra. O Ronilson Marcial está fazendo o seguinte questionamento, levando em consideração a perspectiva de produção de milho no Mato Grosso, poderíamos pensar em preço de milho para o segundo semestre abaixo de 8 dólares? Olha, bem, estamos falando de 8 dólares, uma taxa de câmbio hoje estamos falando em 16. Bem, isso vai depender muito agora da velocidade de exportação do milho da safrinha do Mato Grosso. Como se efetivamente 70% já está negociado, então eu te diria que essa queda de preço acaba sendo amenizada, mas também não podemos falar de preço no Mato Grosso a 21, 22, como estávamos vendo no começo desse ano. Então, por isso que, inclusive no ano passado, nós enxergávamos como uma boa perspectiva plantar safrinha, mas já fazendo a trava de preço antecipada, porque daí eu conseguiria ter uma rentabilidade alta em função de ter travado um preço que já estava no patamar alto. Ou seja, deixar de comercializar o milho no momento da safrinha poderia representar um risco de preço, assim como efetivamente está acontecendo nesse momento. Então, a questão agora é que boa parte desse milho no Mato Grosso já foi travada a um preço alto. Isso, consequentemente, acabou não afetando a rentabilidade do produtor para quem fez essa venda antecipada. O Milan está fazendo o seguinte questionamento, quanto do milho vai ficar retido no Mato Grosso em função do milho ser utilizado para etanol? Olha, Milan, sinceramente, nós não temos esse número, dizer que nós poderíamos afirmar quantos por cento desse milho está sendo destinado à produção de etanol. Nós não conseguimos ainda fechar esse nível de estatística do ponto de vista confiável, mas a gente diria que o volume ainda é bastante irrisório. Não tem nada ainda que comprometa isso ou que possa levar a uma valorização do preço do milho pelo fato do cereal estar sendo destinado à produção de etanol. O Nelsino, de Apucarana, está fazendo o seguinte questionamento. Não pode ocorrer uma migração de plantio de milho para a soja nos Estados Unidos nessa reta final em função do preço elevado? Nelsino, na verdade, em tese poderia, mas como boa parte dos produtores estão encontrando condições boas de plantio tanto para a soja quanto para o milho, e pelo fato de eles já terem se comprometido com os insumos, talvez essa migração não deverá ocorrer tanto. Mas o que o mercado já se questiona, e na verdade já leva em consideração, é que talvez a área plantada com soja possa ser maior do que as expectativas iniciais. Mas não necessariamente isso vai representar uma queda na área plantada com milho. Bem, o Leonardo Nanetti faz a seguinte pergunta. Com o aumento da área plantada com soja na safra de 2002 e 2013, não teremos outro aumento específico da área plantada com milho na segunda safra em 2013, pressionando os preços no segundo semestre de 2013? Leonardo, excelente pergunta. E, na verdade, esse questionamento vale muito quando se trabalha do ponto de vista de preço. Por que, na verdade, nós tivemos 7 milhões de hectares plantados agora na segunda safra? Porque os preços do milho estavam em patamares bastante remuneradores. Com uma tendência de queda de preço especificamente no segundo semestre desse ano, e levando em consideração que o produtor olha o preço no presente e não no futuro, que é uma forma errada de leitura de mercado, possivelmente a pressão na segunda safra seria um pouco menor. Obviamente que aquele dado que nós colocamos acaba chamando a atenção, ou seja, 75% da área plantada de soja hoje é convertida em safrinha, mas obviamente isso acontece por uma questão de rentabilidade, por uma questão de preço. O Stefano Facin faz o seguinte questionamento. Olá, aqui na Lapa Paraná tem contrato de soja para 2013, R$53 a saca. Na sua opinião, isso é um preço bom? Na minha opinião, isso é um preço excelente. E, sem dúvida nenhuma, eu já começaria a trabalhar com essa venda antecipada. Para vocês terem uma noção, esse movimento está muito alto hoje no mercado. No Mato Grosso já está uma estimativa de que 45% da safra 2013 já tenha sido comercializada antecipadamente. Levando em consideração que 2012 e 2013 já há uma estimativa de aumento de oferta, então trabalhar nos preços atuais, que ainda são bastante mineradores, me parece uma excelente estratégia. De novo, não sei se nós tivermos alguma quebra de safra que possa manter os preços da soja em patamares ainda mais elevados. O Robledo Bordigon faz a seguinte pergunta. A possibilidade do Brasil importar soja? Traders do MacroSul estão falando dessa possibilidade. Olha, nós podemos ter alguma importação para atender, talvez, algumas fábricas, obviamente, porque há uma competição entre a soja que vai para esmagamento e a soja que vai para exportação. Então, talvez, algumas indústrias tenham que importar algum volume, mas que não seria nada expressivo do ponto de vista de trade mundial, mas talvez para cumprir algumas necessidades de esmagamento em função de compromissos futuros. Bem, o Leandro faz a seguinte pergunta. O consumo de milho no Nordeste pode elevar o preço no Centro-Oeste? Olha, Leandro, isso já aconteceu muito no passado. E, obviamente, o que acontecia alguns anos atrás, principalmente quando nós importávamos um volume significativo da Argentina, é que essa necessidade de milho era voltada, o Nordeste era abastecido pelo mercado argentino. Depois, o Nordeste passou a ser abastecido por subsídios governamentais. E, nesse caso, o que poderia acontecer é, se houvesse algum subsídio, essa parcela aumentar. Mas, independente a isso, o Centro-Oeste passou a ser um tradicional fornecedor de milho para o Nordeste. Mas, lembrando que esse movimento é muito mais intenso quando nós temos subsídios governamentais. Bem, o Roberto está fazendo a seguinte pergunta. Leonardo, para quem está preocupado com milho no futuro, precisamos considerar que o grande faminto do mundo, que é a China, está abastecida por sórdia e desabastecida com milho, o que é positivo para o milho, considerando o mercado futuro. Sem dúvida nenhuma, Roberto. É justamente isso que nós estamos destacando. Ou seja, no futuro, nós temos uma tendência que eu acredito que é até mais interessante nesse caso. Primeiro, porque nós possivelmente teremos uma redução de oferta no futuro. segundo, porque nós teremos uma perspectiva de crescimento econômico em 2013, como nós mostramos naquele overview macroeconômico global, o que impacta do ponto de vista de consumo de proteína. Então, tudo isso leva a um mercado bastante interessante no caso do milho, principalmente com a Ásia puxando esse mercado. Tanto é que a alta dos preços internacionais do milho hoje na Bolsa de Chicago, boa parte disso tem refletido, inclusive, a demanda exportadora dos Estados Unidos para a China. Hoje, a China já tem um compromisso em torno de 4 milhões de toneladas de importação de milho norte-americano. Então, a China passa a ter um peso dentro desse mercado que acaba favorecendo os preços do milho. O Vítor de Batista fez o seguinte questionamento. Sabendo da crise que está ocorrendo na Europa, você acredita que ocorrerá alguma quebra na exportação de insumos para o Brasil, principalmente fertilizantes, e consequente alta no custo da produção de soja e milho aqui? Isso afetaria a nossa produção agrícola e o nosso mercado interno? Vítor, o que na verdade já está acontecendo, os preços dos fertilizantes estão subindo por alguns fatores. Primeiro, em decorrência do aumento na área plantada no mundo, ou seja, nós temos um crescimento da produção de grãos. Segundo, pela alta do preço do petróleo. E no caso do Brasil, agora, nós teríamos o impacto da taxa de câmbio, que nós saltamos em pouco tempo, de 80 para quase 2. Então, isso acaba, sem dúvida nenhuma, afetando os custos fertilizantes. O Antônio Augusto Lopes faz a seguinte pergunta. Já existe uma estimativa da redução da área plantada com milho safra normal no Paraná? Antônio, ainda não. Eu te diria que esse ano as negociações com insumos estão relativamente atrasadas em relação ao que foi o ano passado, mas é por isso que a gente faz aquele exercício da relação preço de soja pelo preço de milho. Obviamente que ainda há alguns fatores que podem mudar essa relação ao longo do tempo, mas no cenário atual isso levaria a uma queda na área plantada, o que, por sua vez, acaba representando uma perspectiva futura bastante interessante para quem trabalha com estratégia futura, não olhando estratégia presente. O Nelson José Seconello está fazendo a seguinte pergunta. Sua opinião, permanecendo o dólar comercial na casa de dois, qual o acrescimento no custo total de produção de soja sobre o ano anterior? Nelson, olhando só o impacto de câmbio, ainda é difícil analisar do ponto de vista desse preço, até porque o fertilizante hoje tem alguns componentes de alta de preço, ou seja, a valorização cambial e o próprio crescimento da demanda, assim como o crescimento do petróleo. Mas analisando já algumas perspectivas, sem dúvida nenhuma há uma tendência de crescimento do custo de produção. Eu não consigo fazer essa análise isoladamente só olhando a questão da taxa de câmbio, mas sem dúvida nenhuma nós teremos impacto por esse fator também. O Nelson José Seconello faz outra pergunta. Permanecer na produção mundial de soja na safra 2012-2013, nos patamares atuais, você vislumbra bons preços por até quantos anos? Bem, Nelson, na verdade nós temos um cenário para commodities de longo prazo ainda bastante interessante. A FAO tem feito diversos estudos, diversos relatórios, demonstrando que o mundo precisa crescer bastante a produção, na verdade, para abastecer a demanda mundial, mas obviamente que isso não acontece simplesmente numa reta crescente de preço. Na verdade, há um caminho de flutuação de preços. Eu te diria que em 2012-2013 é só fazer uma comparação do ponto de vista de oferta. A oferta em 2012-2013 tende a ser maior do que a oferta em 2011-2012, o que consequentemente poderia levar a uma redução do ponto de vista de preço. Independente a isso, eu gosto muito de destacar isso, que a boa parte de Chicago às vezes reflete a condição norte-americana. Permanecer numa relação em estoque-consumo de soja nos Estados Unidos baixa, isso tende a permanecer os preços da soja em patamares elevados, mas possivelmente em preços menores do que nos níveis atuais. O Daniel está fazendo a seguinte pergunta, com a demanda asiática ainda aquecida, o Brasil poderá bater recorde de exportações em soja nesse ano? Daniel, teria potencial, principalmente se nós tivéssemos produzido cerca de 75, 76 milhões de toneladas de soja. Só que em função da quebra, nossa oferta foi reduzida e muito possivelmente o Brasil não vai conseguir bater recorde nas exportações no ano corrente. Então, ou seja, fica aí um pouco essa frustração em decorrência de problemas climáticos. O Jorge está fazendo a seguinte pergunta, em agosto pode ocorrer uma queda nos preços dos insumos, visto que a grande maioria já comprou os mesmos? Então, Jorge, na verdade eu discordo um pouco disso, porque na verdade isso depende um pouco da região, em muitas regiões está atrasado a negociação de insumos esse ano. Então, nós ainda dependemos de uma série de fatores, mas eu te diria que já há uma tendência de elevação de preços, justamente por desvalorização da taxa de câmbio nossa permanecendo nesse patamar de 1,952, pela alta dos preços do petróleo, pelo crescimento da demanda internacional. Então, tudo isso tende a ter, inclusive pela alta dos preços das commodities também, tende a ter uma elevação dos custos. Flávio Faria Gomes faz a seguinte pergunta, tendo em vista os bons preços futuros, qual seria a porcentagem ideal de vendas futuras? Olha, Flávio, no caso de soja, eu já pensaria em uma boa estratégia, nesse caso, não só olhando o custo, como o preço está bastante remunerador, eu já trabalharia em uma estratégia entre 60% do meu potencial seguro do ponto de vista produtivo, eu também não posso trabalhar com uma produtividade muito alta, porque eu poderia comprometer um nível de produção que talvez eu não tenha por problemas climáticos, mas trabalharia acima de 50% no cenário atual, e principalmente vislumbrando o que pode acontecer do ponto de vista de preço. No caso do milho especificamente, eu aguardaria, na verdade, um momento no futuro, porque, na verdade, são dois cenários diferentes no caso do milho. No curto prazo, eu trabalhei a preço para olhar custo, mas o resto da produção esperaria um pouco o mercado futuro. O Alisson faz a seguinte pergunta, se nós temos ideia de quantos porcento da soja de 2012, 2013, do milho safrinha 13 já foram comercializados no Brasil. Na verdade, Alisson, os movimentos estão mais no caso da soja, então, no Mato Grosso, por exemplo, já temos números de 45%, no Sudeste, esse número já chega a 25%, então estamos com um movimento bastante elevado do ponto de vista de comercialização antecipada. Bem, o Evandro está fazendo a seguinte pergunta, se nós temos dados de qual volume de milho que ainda temos estocado, ou seja, não comercializados no Centro-Oeste, na produção verão 2012. Se nós temos ideia, qual preço restante da safrinha vai sair da mão do produtor no Mato Grosso? Bem, o Evandro, na verdade, os estoques de milho já no Mato Grosso já recuaram de forma bastante significativa, então, tanto é verdade que o preço, até pouco tempo atrás, no Mato Grosso ainda estava na casa dos 20 reais, então, os preços agora estão caindo em função da expectativa da oferta futura, mas, no curto prazo, os estoques estão apertados. E, indo para a última pergunta, o Sadi está fazendo o seguinte questionamento, como fica a produção de carne no Brasil com esses preços e com esses custos fora da realidade, principalmente com os preços de suínos? Olha, Sadi, obviamente que o setor processado, ele tenta repassar um pouco esse custo de produção, e, obviamente, haveria uma inflação do ponto de vista de custos, e essa inflação acontece não só porque há um aumento dos preços de insumos, mas também porque há uma demanda crescente no Brasil, ou seja, um crescimento de renda e um aumento no consumo de carnes, então, sem dúvida nenhuma, uma perspectiva de valorização de preços. Mas isso depende, obviamente, principalmente no setor de carnes, da nossa capacidade de exportação lá fora, porque não havendo a exportação no volume almejado, essa carne tende a voltar para o Brasil e, consequentemente, aumenta-se a oferta doméstica. Mas o que se espera, sem dúvida nenhuma, é um crescimento das exportações de carnes também ao longo de 2002. O Pedro já está fazendo o primeiro questionamento. Quais as perspectivas para as exportações do milho no segundo semestre? Então, Pedro, na verdade, o Brasil já exportou cerca de 1,5 milhão de toneladas de milho, 70% da safrinha do Mato Grosso já foi vendida. Se esses 70% efetivamente fossem voltados para a exportação, estamos falando em mais cerca de 8 milhões de toneladas de milho voltadas para a exportação. Então, ou seja, nós estamos falando aí de uma expectativa bastante interessante ainda para o segundo semestre. A única preocupação que nós temos é que, efetivamente, o Brasil poderia até exportar mais do que 10,5 milhões de toneladas, mas em função do crescimento da área plantada com milho nos Estados Unidos, inclusive pelo próprio crescimento da oferta esperada na América do Norte, na verdade, nós vamos bater de frente com os Estados Unidos e os Estados Unidos é mais competitivo do que o Brasil para exportação. O que o Brasil ganha agora no curto prazo? Ele está ganhando para a desvalorização da taxa de câmbio e, consequentemente, isso também pode incentivar as exportações de milho no segundo semestre. Rafael está fazendo a seguinte pergunta. O consumo de ração está cada vez maior, os estoques cada vez mais escassos, além das costações estarem altas. Qual o impacto desses fatores no mercado de bovinos no Brasil? Bem, se a gente analisar, em especial, inclusive no sistema de confinamento, sem dúvida nenhuma, isso leva a uma tendência de encarecimento dos custos de produção para carnes. Isso não é, na verdade, já uma novidade, isso já vem acontecendo ao longo dos últimos anos, com a alta dos preços das commodities. Então, sem dúvida nenhuma, Rafael, a tendência é de aumento dos custos de produção. Mas isso não é um efeito só do Brasil, isso acaba sendo um efeito global. Então, consequentemente, a nossa relação de competitividade em relação aos demais mercados, elas acabam permanecendo. Então, na verdade, quando nós falamos de aumento de custos, isso pode implicar, em algum momento, a inflação dos alimentos, sem dúvida nenhuma, mas, novamente, isso acaba sendo um efeito global. O Leandro Carvalho está fazendo a seguinte pergunta. Ele fez agronomia também. E se nós temos algum material periódico que trata de mercado de mil e soja, que possa ser enviado por e-mail. Na verdade, nós temos aqui uma parceria com a Pioneer. A Pioneer já tem um material de mercado. E, consequentemente, a equipe pode entrar em contato com você para você receber esse material. Bem, então, agora nós vamos para a próxima pergunta. Quais são as perspectivas de preços de milho para a região sul? E quem possui milho armazenado, se é aconselhável vender? Bem, são dois cenários distintos que nós temos que observar. O que é o cenário no curto prazo e o que é o cenário no longo prazo? Então, no curto prazo, se efetivamente o Brasil colher uma safrinha de 30 milhões de toneladas, então, sem dúvida nenhuma, haveria uma tendência de queda de preço. Nesse caso, não é aconselhável segurar o milho. Bem, aí tem um outro cenário. Nós poderemos ainda ter frustração de safra, enquanto, consequentemente, os preços poderiam se permanecer em patamares elevados. Agora, se nós partirmos do pressuposto, do que seria o preço do milho para o próximo ano, eu te diria que, muito possivelmente, nós teremos um recuo na área plantada que deve levar a uma recuperação de preços. Então, diferentemente no caso da soja, se nós pensarmos em trava de preço, eu já partiria de uma safra de soja com um preço travado acima de 50%, enquanto, no caso do milho, eu só faria uma trava dos custos de produção e deixaria para vender o meu milho ao longo do tempo no ano que vem e, possivelmente, teríamos recuperação de preço. Bem, o Gemelli faz a seguinte pergunta, quais são as expectativas em relação aos preços da soja e do milho até o final do ano? Acabei, de certa forma, respondendo um pouco isso agora, Gemelli. E, no caso da soja, isso agora vai depender um pouco do desempenho da safra norte-americana, inclusive dos fatores macroeconômicos, mas, claramente, Chicago já mostra o mercado invertido. Então, teríamos uma relativa queda de preço em relação ao cenário atual. No caso do Brasil, talvez a queda de Chicago possa ser compensada um pouco pela taxa de câmbio e a taxa de câmbio agora vai depender muito um pouco do cenário macroeconômico. A recente valorização do dólar perante real se deve a um cenário de aversão de risco, mas alguns analistas já classificam, inclusive, que a taxa de câmbio no Brasil já está fugindo um pouco do seu cenário fundamental. Ou seja, nós já teremos um dólar muito alto porque, efetivamente, deveria valer o real. Então, ainda há uma certa controvérsia, uma certa incerteza de como esse mercado pode se comportar ao longo do tempo. O Júnior Manioto faz o seguinte questionamento. Pode haver uma recuperação do preço do milho ainda em 2012? Ô, Júnior, isso vai depender agora, efetivamente, do desempenho da safra, inclusive, do desempenho da safra norte-americana também. Ou seja, se houver uma frustração de safra nos Estados Unidos e uma frustração na safra, obviamente, esse cenário se mudaria completamente. Mas o que nós estamos observando? Com o aumento esperado de oferta, tanto nos Estados Unidos quanto pela safra do Brasil, a princípio, nós poderíamos ter uma pressão do preço em 2012. Então, nós estamos vendo um mercado mais favorável, inclusive, em 2013 do que em 2012 para o preço do milho. Luciano Moraes está fazendo o seguinte questionamento com relação aos preços do milho para a safra de verão 2012-2013. Haverá interferência da demanda do milho safrinha nos preços do verão? Boa pergunta, Luciano. O que a gente consegue observar? Geralmente, quando nós terminamos um ano com preço alto, e isso até se deve, inclusive, para um estoque baixo, esses preços ainda são carregados para o primeiro trimestre do próximo ano. A gente conseguiu observar esse ano. Ou seja, os preços estavam elevados no segundo semestre do ano passado. Consequentemente, esses preços permaneceram altos no primeiro trimestre. Inclusive, os preços altos do ano passado levaram ao aumento da safrinha. Agora, passaremos a ter uma oferta de safrinha e uma consequente depressão de preço. Então, o ano que vem isso pode se inverter. Permanecendo, então, esse cenário de crescimento de oferta, um primeiro trimestre ainda com preço relativamente pressionado. E, a partir daí, então, o crescimento dos preços, obviamente, num cenário onde haja menor oferta de milho. Bem, o Guilherme Rocha está fazendo a seguinte pergunta. Levando em conta o período de recuperação das economias desenvolvidas, há uma espera do aumento de demanda das comórdias no cenário global? Guilherme, na verdade, hoje, o grande driver, ou seja, o grande direcionador do consumo de comórdias, está sendo as economias emergentes. E a China se destaca dentro desse cenário. Tanto é verdade que, mesmo em 2008, quando nós tivemos o problema da crise, ou seja, o estouro da crise imobiliária nos Estados Unidos, os mercados de comórdias caíram imediatamente, até porque houve uma perda financeira global bastante expressiva, mas a demanda por grãos não recuou de forma expressiva. Tanto é verdade que, logo em seguida, os preços das comórdias se recuperaram e partiu para um processo de valorização. Então, as economias emergentes continuarão a ser o grande direcionador, independente do movimento das economias avançadas. O grande problema das economias avançadas é que a preocupação do mundo em relação aos cenários macroeconômicos dentro dessas economias pode, em algum momento, afetar os preços das comórdias. O Fernando Zinslin está fazendo a seguinte pergunta. Você comentou que 45% da safra 2012-2013 no MT já foi comercializada. Esse percentual é maior que a média histórica? Sem dúvida nenhuma, Fernando. Na verdade, nós estamos vendo, tivemos preços de soja antecipada entre 53, chegando até 54, 55 reais. Consequentemente, o produtor está buscando esse movimento de venda antecipada. Então, sem dúvida nenhuma, estamos com um movimento acima da média histórica. O Otávio Berin Jr. faz a seguinte pergunta. Bom dia, gostaria de saber qual a sua opinião sobre os preços de fertilizantes. Otávio, há alguns cenários que impactariam os preços de fertilizantes. Primeiro, nós tivemos um crescimento da demanda global. Segundo, o aumento dos preços do petróleo acabaram impactando esses mercados. E agora, no Brasil, a gente passa a ter um processo de desvalorização da taxa de câmbio. Então, tudo isso afeta os preços de fertilizantes. Nos acompanhamentos de preços de fertilizantes esse ano, até o primeiro trimestre, nós já vimos uma elevação de preços em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, isso vai depender um pouco de alguns outros movimentos no mercado, mas trabalharia, sim, com o cenário de aumento de custo de produção nesse ano. A Sibeli está fazendo a seguinte pergunta. Qual a sua perspectiva em relação à taxa de câmbio para o segundo semestre? Desculpa, Cláudio. Cláudio, na verdade, isso ainda é uma grande incógnita. Então, vamos partir para algumas análises. Na verdade, a desvalorização recente da nossa taxa de câmbio, ela está condicionada a um momento de aversão de risco. E, além disso, ela foi intensificada por movimentos restritivos de entrada de capital no Brasil. Ou seja, o próprio governo brasileiro, preocupado com a recente valorização que a taxa de câmbio no Brasil vinha sofrendo, inclusive isso minguando a competitividade de boa parte da indústria brasileira, isso fez com que o governo adotasse algumas medidas, entre as quais o aumento do IAF, uma série de taxações em cima de entrada de capital no Brasil. Então, isso acabou intensificando esse momento de valorização, de desvalorização da nossa taxa de câmbio. Qual que é a preocupação que isso pode ter no futuro? No primeiro momento, o governo está reduzindo a taxa de juros no Brasil e, ao mesmo tempo, nós estamos com uma taxa de câmbio que passa a ser agora já desvalorizada. Estamos falando de uma taxa que já superou a barreira dos dois na cotação de ontem. A preocupação que alguns analistas passam a ter é que no futuro isso pode ocasionar um problema inflacionário. Primeiro, porque a queda na taxa de juros implica em crescimento de demanda. E segundo, porque a desvalorização da taxa de câmbio, ela aumentaria o preço dos importados no momento que a demanda no Brasil é crescente, a necessidade de importação é muito alta. Então, havendo esse crescimento da inflação, de repente, o próprio governo brasileiro partiria para um cenário inverso ao que ele está fazendo agora. Um crescimento, uma volta do aumento das taxas de juros, inclusive um incentivo da valorização cambial para evitar o impacto inflacionário no futuro. Rodrigo Alessio está fazendo a seguinte pergunta. Quanta demanda de milho para a produção de etanol? Você acredita que vai aumentar ou diminuir? Olha, Rodrigo, na verdade, já há alguns testes no Brasil. Eu não sei se você está se referindo especificamente ao Brasil e os Estados Unidos, então vamos por partes. Nos Estados Unidos, eu te diria que já há uma certa estabilidade em relação a essa demanda. Na verdade, o crescimento da demanda de etanol nos Estados Unidos cresceu de forma acelerada até o ano passado. Nesse ano, já há um crescimento um pouco mais estável. No caso específico do Brasil, eu não acredito que o Brasil vai partir para a produção de etanol à base de milho, uma vez que a cana-de-açúcar apresenta-se muito mais competitiva. E no caso do mercado norte-americano, agora já há uma preocupação, inclusive, que o impacto do mercado de etanol passa a ter sobre o mercado de ração. Bom, Paulo Becker está fazendo a seguinte pergunta. Estão sendo firmados lotes de soja para 2012, 2013 a preços significativos? Está uma tendência para o próximo ano? Bem, eu não sei se você está se referindo agora para 2013, 2014, mas eu te diria que para a safra 2012, 2013, na verdade, o mercado se antecipou em relação a isso, até em função das oportunidades que poderiam aparecer. O que nós não sabemos, na verdade, é porque ainda existem fatores macroeconômicos que podem afetar os preços do mercado. E Chicago, inclusive, já sinaliza uma queda de preços em função de uma possível expectativa de oferta. Então, muito possivelmente, os preços que foram praticados há duas semanas atrás, na verdade, haveria uma tendência, talvez, até de restrição em relação a possíveis valorizações em relação aos preços que estavam sendo praticados nas semanas anteriores. O Silvio César Honorato Jr. está fazendo a seguinte pergunta. Você acha que essa alta do preço da soja e possível alta do dólar influenciará no preço da campanha de químicos para a safra 2012, 2013? Olha, Silvio, em tese, sim. Se nós analisarmos alguns mercados, se analisarmos as estatísticas históricas de alguns mercados, sim. Sempre quando há alta de preços dos mercados de comércio de agrícolas e quando há desvalorização da taxa de câmbio, geralmente há aumento dos custos de produção. Até porque boa parte do custo de produção, se falando em químicos ou se falando em fertilizantes, boa parte da matéria-prima desse produto acaba sendo importada. Então, isso em algum momento acaba afetando os nossos preços. O Guilherme Carneato está fazendo o seguinte questionamento. Os preços do milho poderão voltar ao patamar de venda média no Mato Grosso de 16? Olha, Guilherme, eu acredito que no curto prazo, sim. Inclusive, em função da oferta de milho que a gente passa a ter. Agora, é importante a gente ver como é que vai ser a velocidade de saída desse estoque, uma vez que 70% desse milho está antecipado. Então, na verdade, a queda desse preço tem impacto em 30% do que não foi vendido. O 70% que já foi vendido no Mato Grosso, na verdade, o produtor acabou vendendo isso a um preço relativamente interessante e, obviamente, está conseguindo rentabilizar a sua segunda safra. Então, sem dúvida nenhuma, o produtor do Mato Grosso vai conseguir ter um bom resultado financeiro com a safra desse ano por ter feito uma estratégia de venda antecipada. O Hipólito está fazendo a seguinte pergunta. Até que ponto a crise europeia afeta o mercado das commodities aqui no Brasil? Hipólito, ela afeta da seguinte forma. Toda vez que há uma versão a risco, uma preocupação com as economias globais, o mercado financeiro, que hoje tem um impacto muito grande no mercado de commodities, ele acaba influenciando-se negativamente do ponto de vista de preço. E a partir do momento que há uma queda no preço das commodities no mercado internacional, isso afeta o Brasil, principalmente as commodities, que, na verdade, têm uma correlação muito alta com as bolsas de fora e uma correlação muito alta também com o dólar. Então, toda vez que há uma queda expressiva nos mercados das commodities, preços como soja, como café ou como açúcar, podem ter impactos negativos em relação a isso, inclusive o algodão também. Então, essa versão a risco, na verdade, ela ainda pode ser intensificada ao longo do tempo, porque ninguém ainda sabe qual é a saída para a zona do euro. Na verdade, a grande preocupação agora é que, efetivamente, parece que a Grécia teria que abandonar a zona do euro. A gente vê que o sistema bancário, por exemplo, na Espanha, está passando por um processo bastante complicado. Então, toda essa tensão do mercado pode se refletir no mercado de commodities, e, sem dúvida nenhuma, afeta o Brasil também. O Felipe, lá de Buri, de São Paulo, está fazendo a seguinte pergunta. A China está com uma relação de estoque-consumo muito superior em relação à sua média. E se ela pode, na verdade, utilizar isso como força de compra na safra de soja 2012-2013? Olha, Felipe, a gente nunca pode descartar esses efeitos que a China pode ter no mercado. Sem dúvida nenhuma, a China hoje é a grande detentora do nível de estoque global no mundo. A gente já viu que ela já utilizou essa força no passado, e ela pode utilizar essa força em 2012-2013 também. Eu não descartaria isso como uma hipótese. José Luiz Santos Neto está fazendo a seguinte pergunta. Os problemas financeiros, em especial as remunerações das taxas de juros, podem levar ao movimento do capital especulativo para o mercado de commodities agrícolas? Olha, José Luiz, na verdade, nós estamos falando, não sei se você está se referindo especificamente ao mercado no Brasil, mas eu te diria que os grandes mercados de commodities estão lá fora. E, na verdade, nós já observamos isso recentemente, mesmo no mercado internacional. Em função, quando você faz uma relação de possíveis ganhos no mercado financeiro, os próprios investidores viram os mercados de commodities como um grande apelo do ponto de vista de rentabilidade. Então, nós temos tanto um fator financeiro quanto um fator de demanda também. As demandas mostram-nos aquecidas, a relação oferta de grãos no mundo apresenta-se relativamente apertadas. A FAO, ela produz relatórios constantemente dizendo do desafio que o mundo tem do ponto de vista de produção de alimentos. Então, commodities, sem dúvida nenhuma, ela passa a ser um grande atrativo do ponto de vista de capital, não só no curto prazo, quanto no longo prazo também. E a questão financeira agora, que nós passamos a ter efeitos de taxas de juros, não só no Brasil, como a própria China também, possivelmente mexendo em algum efeito na sua taxa de juros para tentar estimular a economia doméstica para amenizar os problemas externos, deve levar o mercado a postar em commodities. Mas é importante a gente destacar que, mesmo a relação financeira, ela também tem um efeito inverso. Ou seja, se o mercado enxergar de que as economias avançadas poderão crescer menos do que as estimativas atuais, também levaria a uma queda nos preços das comórcias, porque os mercados poderiam acreditar que o decréscimo econômico poderia ocasionar uma demanda menor. O Kleber de Noronha está fazendo a seguinte pergunta. Com os países emergentes aumentando a produção, principalmente da avicultura, o consumo de milho pode aumentar, a ponte de estoque final diminuir, influenciando no aumento do preço do milho? Olha, Kleber, na verdade, quando nós fizemos aquela estimativa da relação estoque-consumo no Brasil, mesmo havendo uma elevação dos estoques, já estava sendo considerado um aumento da demanda. Então, na verdade, o fato é que especificamente no Brasil, esse ano, o crescimento da oferta de milho está superando a taxa de crescimento da demanda. Então, por isso que isso levaria a um aumento dos estoques. E agora nós vamos para a última pergunta. O Fernando Bozzolan faz o seguinte questionamento. notamos que a valorização do milho verão não foi dos melhores esse ano. Na sua opinião, pelo crescimento da preferência do produtor para plantar soja nessas próximas safras, o milho verão será um bom negócio? Olha, Fernando, aí eu vou voltar muito especificamente no que era a nossa estratégia na safrinha passada. A safrinha, esse ano, ela era um bom negócio quando você já buscava a rentabilidade dos preços. Na safra de verão, eu já te diria que esse ano, principalmente por uma condição técnica, você já deveria buscar uma antecipação de preço, porque nós ainda temos um segundo semestre incerto, mas com uma tendência de aumento da oferta. Então, isso é aquela velha história de nunca colocar todos os ovos numa única cesta. Então, o negócio de verão vai depender muito da sua estratégia, principalmente se você buscar uma rentabilidade dos preços, olhando o nível de preço atual, em vez de esperar acolher a safra, onde a gente poderia ter uma depressão de preço por questão de oferta. Então, depende muito da sua estratégia. Bem, então nós gostaríamos de agradecer a todos os participantes que nos assistiram hoje e lembrando que todos os questionamentos que nós não conseguimos debater aqui podem ser viados a Pioneer e em seguida nós encaminharemos um e-mail para vocês. Muito obrigado pela participação. Legenda Adriana Zanotto